Na terça-feira, as comemorações do aniversário de Unaí começaram logo cedo na Praça São Cristóvão. Um belo desfile da Guarda Mirim do Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais CEPASA e também do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, foi apresentado à população unaiense. O desfile seguiu pela Avenida Castelo Branco até o Parque de Exposições. É com o Salão do Parque de Exposições lotado que comemoramos os 75 anos de Unaí. A população veio prestigiar e confraternizar esse momento tão importante. É o aniversário da nossa querida cidade. Sob a regência do maestro Elias de Jesus, a banda municipal Lira Capim Branco fez uma bela apresentação. Em seguida, o momento tão esperado de todo aniversário. Os parabéns, um bolo de 75 quilos foi preparado para a população unaiense. O salão rural lotado, né? Eu tô um pouco agoniado aqui com as pessoas em pé, mas também tem aquela história. Festa pra ser boa, tem que faltar cadeira e faltar comida, que senão não foi boa, né? Que alegria que as pessoas vieram. Tô muito feliz, as pessoas vieram. É uma festinha de comemoração, festinha porque é modesta, mas feita com muita alegria, mas muita alegria mesmo. Nós que temos o Unaí no coração, sabemos o quanto essa cidade é extraordinária, o nosso povo é extraordinário. Povo bom, povo acolhedor, vieram de todas as partes do nosso Brasil, não é assim? Aqui é a terra de todo mundo, né? Um povo solidário, que acolhe muito bem e uma cidade que não para de crescer. Então aí, nós, nós, eu, vocês, nós estamos no lugar certo. Unaí é extraordinário. Então recebo o meu abraço, meu abraço mesmo, muito carinho, né? Com alegria muito grande, mas muito grande mesmo. Deus nos abençoe. Sob o comando do capitão Ney Anderson, representante do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil e do grupamento de fuzileiros navais sediados em Brasília, a Banda Marcial da Marinha do Brasil realizou uma belíssima apresentação, encantando a todos. A banda foi a mesma que se apresentou na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro deste ano. E no comando do grupamento de fuzileiros navais de Brasília, externar a gratidão pelo convite, pelo prestigioso convite enviado ao nosso comando e também agradecer em nome de toda a tropa que está aqui presente a hospitalidade acolhida fraterosa que a comunidade unaiense proporcionou a todos nós. Durante a festividade aconteceu também a entrega de prêmios da campanha natal premiado da Associação Comercial e Empresarial e Câmara de Dirigentes Logistas de Unaí. Muito importante, eu considero esse o ápice da nossa campanha, é uma campanha que nós trabalhamos o ano todo e eu quero agradecer a 120 empresas que participaram dessa campanha, foram mais de 120 mil cupons distribuídos, foi grandiosa essa campanha e nós esperamos, se Deus quiser, que no final do ano, a campanha de 2019 seja ainda melhor do que esta. Estamos muito felizes com as pessoas que ganharam e com as empresas que participaram. Qual o sentimento de levar para casa esse carro? Só alegria, né? Você estava acompanhando o sorteio na hora? Não, eu estava na fazenda, no companhia azul. Depois recebeu o meu dinheiro. Quantos cupons você depositou na U? Dez. Dez cupons. Aham. Tá bom, parabéns. Obrigada.